Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem, eu estou muito bem, estou muito feliz porque eu vou receber aqui no canal uma figura sensacional que eu sou fã, um cara de um conhecimento enorme e o coração dele é tão grande quanto o conhecimento dele, é o nosso querido Adam Abbas, treinador de campeões, eu vou deixar os contatos dele aqui, Facebook, Instagram, vão lá conferir o trabalho dele, o cara tem uma porrada de aluno, tudo fera, competiu agora no Arlet Classic, foi sucesso e é uma pessoa de um caráter fenomenal, eu sou fã de carteirinha e agradeço demais a sua visita a Adam Abbas aqui no meu canal para fazer um bate-papo com a gente, assunto de fisiculturismo, finalização, dieta, drogas, eu tenho certeza que vocês vão gostar, senta aí porque você está pronto para o Adam Abbas! E aí pessoal, sem muita enrolação, vamos começar esse bate-papo maravilhoso, Adam, fala uma coisa para a gente, de quantas pessoas precisa para fazer um campeão, digo médico, nutricionista, treinador, família, amigos, para de repente uma fase ruim, tirar o cara do fundo do poço, sei lá, quantas pessoas precisam para fazer um campeão e de repente dá para ser um campeão sozinho? Fala Rádio, tudo bom meu irmãozinho, como é que você está? Pô mano, é uma honra estar participando aqui contigo e espero que as minhas respostas são legais para o Ti também, beleza? Então vamos lá! Bom, cara, quantas pessoas precisam de fazer um campeão? Olha, de verdade eu acredito que se a pessoa tem coração, ela mesma pode se tornar uma campeã sozinha, mas se a gente for pensar que em níveis mais altos as pessoas estão competindo cada vez mais preparadas, então eu acredito que é importante a pessoa ter um orientador, e é isso eu chamo de coach, e coach não necessariamente é o profissional de educação física, nem o nutricionista, nem o médico, nem nada, coach é uma pessoa que conhece o fisiculturismo, beleza? E aí sim eles podem trabalhar de forma interdisciplinar, beleza? Tá aí pessoal, vocês viram que digo importante para quem quer ser atleta? E a figura do coach então? Se um dia você já criticou a figura do coach, reveja os seus valores, a coisa é muito mais complexa do que você imagina, não dá para interpretar isso pelas redes sociais, o negócio é complexo, tá ok pessoal? Adam, seguinte agora, o que é mais difícil? Treino de membros inferiores, aquele negócio, um treino que dispende muito tempo, muita energia, músculo grande, né? Dieta, aquele negócio, pô, preciso comer o que eu não gosto, não posso comer o que eu gosto, né? Restrição calórica, enfim, ou estilo de vida, tipo, não posso ter a vida social que eu gostaria, não posso ir em balada, não posso ir de repente num almoço porque eu tenho que manter a dieta, não posso sair tanto para manter as horas de sono, né? O que é mais difícil para você, Adam? Porra, mano, cara, com relação a isso, para mim o mais difícil é um bom treino de membros inferiores, beleza? Porque assim, velho, tipo, por exemplo, dieta, né? Eu sou de uma linha um pouco diferente, eu não acredito que dieta tem que ser aquela coisa chata e monótona e engessada, né? Bem como eu não acredito que você consiga ser um fisiculturista se você não gostar do estilo de vida de um fisiculturista. Então, um fisiculturista, né? A gente acha que a dieta é engessada, não é, mas ele tem suas limitações. Então, apesar de em off-season, às vezes a gente comer normalmente, geralmente no pré-contact a gente tenta fazer o mínimo de alterações possíveis na rotina, entendeu? Colocar alguns tipos de alimentos e tirar outros. E isso, para pessoas comuns, acho que é muito complicado. Mas, para quem gosta do estilo de vida, é normal. Tá aí, viu, pessoal? Membros inferiores, coisa mais difícil para o cara. Para mim, cara, é a dieta. Eu sou fanático, sou fã de doce, então para mim é muito difícil. Sensacional. Adam, fala um negócio para a gente. A fase de finalização, tá? A gente sabe que é uma fase delicada. Mas, ela é mais delicada por si só, pela fase ser independente, delicada, ou porque, de repente, os atletas em todo o pré-contact, às vezes não se dedicam, ficam fazendo loucuras, e aí o treinador, o coach, tem que fazer milagre na fase de finalização, porque o cara não se dedicou no pré-contact. Como é que é isso, Adam? Mano, finalização é, com certeza, a fase mais delicada do trabalho. Por quê? O que acontece? Bom, assim, falando bem chulamente, né? Você baixar o BF de um cara é a coisa mais simples do mundo. Agora, você conseguir tirar a água dele, colocar a água no lugar certo de novo durante o carb up, e não somente isso, mas também fazer o cara ficar saudável nessa semana, né? Em decorrência de toda a agressão que é a desidratação, né? Então, a gente fala aí de hiperhidratação, a gente fala de desequilíbrio eletrolítico, a gente fala da adição de fármacos especiais pra essa fase, né? Então, alguns esteroides específicos, ou ainda diuréticos, entre outras coisas. Fazer isso e manter o cara saudável, né? Sem as loucuras de banheira de imersão e água destilada, é foda. Tá aí, pessoal, vocês viram o que é um coach, a figura de um coach, um coach competente, que nem o Adam Abbas, que pensa em saúde. Isso é que é coach, né? Isso que é cuidado de um cara competente. Sensacional. Adam, me fala mais uma coisa. Protocolo de drogas anabolizantes para fins estéticos. Qual a sua opinião? Hoje, pode se considerar que está bem fundamentado pela ciência, tipo o treinador especializado no protocolo de drogas anabolizantes para fins estéticos. Pode prever riscos e acertos, trabalhar com segurança, bem fundamentado pela ciência, mesmo que seja pela experiência prática, ou ainda é um campo desconhecido, meio que empírico e muito dependente do feeling, do treinador. Qual que é a sua opinião, Adam? Cara, assim, protocolo, velho, para fins estéticos, competitivos, ele tem embasamento científico, sim, né? Porém, eu acho que o feeling é muito importante também, mas não somente a questão do feeling. As duas coisas têm que andar juntas. Então, é muito comum a gente ver um cara que, pô, desculpa o termo, é semi-alfabeto e fazer prescrição de protocolo para um campeonato, né? E o cara acaba acertando, né? Por conta daquela coisa prática de vários anos, mas ele não tem a mínima ideia de como fazer controle de colaterais, por exemplo, ou esperar, ou o que fazer caso ocorra um evento adverso ao uso de algum desses hormônios, né? Então, acho que, assim, hoje nós temos boas referências na literatura, ainda que não sejam voltadas ao fisiculturismo, mas eu acho que um bom profissional sabe interpretar esses trabalhos e extrapolar para a nossa realidade. Olha aí, pessoal, que sensacional! E se você quer ser atleta, procure um coach competente. Olha a responsabilidade do cara em saber administrar toda essa parte de drogas anabolizantes, enfim, né? Adam, puxando um pouco por esse caminho, né? Fala uma coisa, dentro do cenário atual do fisiculturismo, o que você acha que mais estraga esse cenário, na sua opinião? De verdade, cara, o que estraga a porra do cenário do fisiculturismo nacional é ego, entendeu? Uma cambada de filha da puta que se acha grande coisa porque coloca lá atleta, federação X, ou então coach, não sei do que das quantas, entendeu? E como eu falei na questão anterior, velho, às vezes é um pau no cu, imbecil, seminalfabeto, não tem competência nenhuma para preparar alguém, não tem competência nenhuma para discutir algo em nível um pouco mais avançado, mas ele não tem a humildade de reconhecer isso e aceitar, né? Eu não digo nem conselhos, sabe? Mas a questão da troca de informações. Então, por exemplo, hoje eu me orgulho de receber nas minhas aulas, ou então nos meus cursos, fisiculturistas das antigas, que sempre foram os meus ídolos, e hoje eles aparecem ali para poder tentar aprender uma coisa nova, mesmo que seja com um rapaz que é mais novo do que eles no meio. E eu acho que essas pessoas, elas que compõem o verdadeiro fisiculturismo, entendeu? O resto é uma cambada de wannabe, uma cambada de babaca que está querendo crescer mediante mídia, Instagram e a porra toda, entendeu? Para poder subir no palco uma vez na vida, falar que é foda e ficar angariando os louros disso. Cara, eu estou de pleno acúdio com você. Esse é o nosso Adam Abbas, sem papas na língua. O cara é sensacional, o cara é extraordinário. Amigo, amigo de verdade. Pessoal, finalizando esse bate-papo, uma pergunta que não pode faltar, né? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui. Então não pode faltar. Adam, qual que é o seu super-herói favorito? Conta aí pra gente. Mano, meu super-herói favorito, né? Você sabe que eu também sou aficionado, eu sou colecionador. Na verdade, eu fui colecionador de HQs, né? Hoje eu gosto apenas de comprar edições especiais, principalmente aquelas que têm formato encadernado e tudo, mas eu sou da época dos formatinhos, né? Os jibizinhos, na verdade. Então, assim, eu sempre fui muito aficionado, principalmente pelo... Como é que fala? Pelo arco X-Men, né? Então eu colecionei, tenho mais de 500, 600 exemplares, edições raras. Meu super-herói favorito sempre foi o Wolverine, né? Apesar de tudo que fizeram com ele nesses últimos tempos. E posso dizer que... Acho que seguindo a mesma linha do herói e anti-herói, né? O Batman. É outro que eu gosto muito de acompanhar. Mas, como eu disse, eu acompanho principalmente só as edições especiais, encadernadas, e... Não acompanho mais os formatinhos. Justamente porque os formatinhos acabam adquirindo... Assim, aquela característica de... De encher linguiça, sabe? Filler. Isso eu não gosto. Então eu gosto de ler os arcos completos. Irmão, total satisfação estar aqui participando contigo. Muitíssimo obrigado. Isso é foda, irmão. O cara não é pouca coisa, não gosta do Wolverine e do Batman. Cara, tá pensando o quê? Eu sou fã, né? Acho que todo mundo sabe do Superman. Cara, Adam, muito obrigado pelo carinho. Por ter gasto tempo enriquecendo o nosso conhecimento. Você é uma figura sensacional. Sou teu fã, tá? Pessoal, vou deixar aqui na descrição Instagram, Facebook, pra você seguir ele, contactar ele. Eu já conversei com pessoas que fazem a consultoria dele. É assim, um acompanhamento espetacular. E recomendo de coração e como profissional, tá? Muito obrigado de coração, irmão. Espero ter sempre você aqui com a gente, tá? Muito obrigado de verdade. Pessoal, se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei, compartilha ele com amigos, com quem você quiser. Se inscreve no canal pra estar acompanhando a gente com os vídeos, tá ok? E se depender de mim, eu vou entrevistar gente tão bacana quanto o Adam. Se depender de mim, vai ter muitas entrevistas, esse papo gostoso de gente do bem. Good vibes, né? Ok? Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. E é nóis. Hardcore, fisiculturista, musculação. Sem vitulação. Tudo gente do bem. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.